Muito obrigado, Sr. Presidente. O debate para o qual o Partido Socialista convocou o plenário desta tarde, em torno do pós-2020, é um debate sobre o futuro do país que queremos e, sobretudo, sobre as estratégias que queremos para o construir. Os grandes objetivos para os próximos anos orientam-se para uma década de convergência com a União Europeia, depois de muitos anos de divergência, e isso tanto implica a redefinição da nossa estratégia nacional, mas também o reencontro da União com os valores fundacionais da coesão, da prosperidade e do desenvolvimento, porque, ao contrário do que já aqui ouvimos esta tarde, esse é o verdadeiro europeísmo, não é uma palavra vã, que tanto serve para promover a política de coesão como para promover uma política antissocial. Para atingir estes desígnios, será necessário que entendamos o Estado como estratégia das políticas públicas, mas, para isso, nós precisamos também de nos entender sobre aquilo a que nos referimos nessas políticas públicas para sabermos quais são os falsos unanimismos que rejeitamos. Portugal é hoje um exemplo europeu pela capacidade que teve de romper com uma política de choque social que entendia a competitividade como uma mera opção de desvalorização interna dos salários e dos direitos laborais, transformando Portugal num país que competia internacionalmente por pagar mal aos poucos que tinham trabalho. Não é essa a nossa opção e não é assim que defendemos uma economia competitiva, nem é assim que defendemos empresas robustas. Depois de anos de divergência, nós temos agora uma janela de oportunidade para, através da qualidade e da quantidade de emprego, assegurar às empresas e assegurar ao setor público os trabalhadores com as qualificações necessárias para o desígnio de desenvolvimento e transformação social e económica do país. Mas também temos que assegurar que estes trabalhadores sejam bem remunerados e tenham um horizonte de previsibilidade e estabilidade no nosso contrato social. Porque é em torno desta visão de competitividade que orientaremos as políticas públicas nestes próximos anos e é em torno dela que queremos assegurar ao país os consensos que os portugueses exigem, sem que tenham de escolher entre o presente ou o futuro, porque todos somos necessários e a todos iremos responder. Felizmente, no final deste debate, essa é certamente uma garantia que hoje obtivemos por parte do Governo. Muito obrigado, Srs. Deputados.